Abertura 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 Agrega batata corada, um vinho do bom No jantar era a mesma fatura no almoço Mas não tinha opção É mais um mole, ela dispensou você Chegou em casa Chegou em casa outra vez, doidão Me gola pra pedra sem razão Quis comer arroz doce porque amou Botou só na batida de limão Deu lavagem a macaco, banana pro banco Osso pro gato, sarjinha cachorro Cachaça pro papo, dentro do chuveiro De eterno e sapato, não queria papo Foi lá no porão, me gola o trezou então Ah moleque, segura Eu consegui desarmar, botar o atidão Entrando, vendando, pular a janela